Sauda todos com a paz do Senhor, eu gostaria de estar respondendo aqui um rapaz, tá? Que ele falou um monte de bobagem sobre o Senhor Jesus, tá gente? Eu vim aqui pra me defender o Evangelho, porque eu defendo o Evangelho, gente, tá? Esse rapaz disse que o Senhor Jesus chamou a mulher cananeia de uma palavra feia, que eu não tenho nem coragem de falar, gente, tá? Porque mesmo que essa palavra não tem na Bíblia, tá? Se tem aqui, eu não encontrei, mas possa ser que eu encontre, eu não sei se eu encontre. Mas pode ser que esteja pro Velho Testamento, mas no Novo não tem, tá? Até onde eu já encontrei, a Bíblia fala dos cães, que são os maus obreiros, tá gente? Mas a outra palavra que ele falou não tem na Bíblia, tá? E ele falou que tem, e ele ainda disse que Jesus chamou a mulher disso. É uma falta de respeito, tá gente? Porque vocês podem estar abrindo a Bíblia de vocês e Mateus capítulo 15, o versículo 21 até o 28. Vocês leiam com atenção, gente, tá? Eu não vou ler, porque eu já gosto logo de estar explicando, tá gente? Se eu for ler, eu vou perder muito tempo. Então, aqui, gente, é sobre a mulher cananeia. Essa mulher, ela vem das partes de Tiro e Sidon. Era uma mulher cirofênica, né? Cananeia. Então, ela vai chegar com o Senhor Jesus por conta da filha dela, que está endemoninhada. Então, essa mulher, ela vai chegar ali, ela vai adorar o Senhor Jesus, tá? Ela vai adorar o Senhor Jesus e vai pedir socorro pro Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai dizer pra ela, no 26, vocês vão encontrar essa passagem. O Senhor Jesus vai dizer assim mesmo, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O Senhor Jesus vai, quando o Senhor Jesus vai falar isso, ele vai falar por parábola. Porque o Senhor Jesus, quando ele falava com o povo, ele falava por parábola. Ele nunca falava sem parábola, era sempre por parábola quando ele falava com o povo, tá gente? Então, aqui o Senhor Jesus vai falar por parábola com a mulher. Ele vai dizer assim mesmo, que não é lícito tirar dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O Senhor Jesus vai até usar os cachorrinhos, gente, pra falar essa parábola pra mulher. E ela vai responder a parábola. Ela vai dizer assim mesmo, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o Senhor Jesus vai dizer, mulher, grande é a tua fé, né? Então, seja feito como tu desejas. Então, a filha daquela mulher ficou curada, ficou sã, a Bíblia vai dizer. Então, Jesus, ele ali estava provando a fé da mulher, falando aquela parábola. Jesus falou uma parábola, gente, apenas isso. E esse cidadão, esse homem, vem dizer que o Senhor Jesus xingou a mulher. É muito ele não ler a Bíblia. É muito não conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim mesmo, que o Senhor Jesus, ele não pecou. Não houve engano na boca dele. Então, eu desafio esse cidadão aí a jogar o capítulo e o versículo em que o Senhor Jesus chama a mulher disso, como ele falou. Ainda diz que o Senhor Jesus ali falou duro com a mulher. Meu Deus do céu, é muito a pessoa. É por isso que Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá? Aí ele vai dizer assim mesmo, examinai as Escrituras porque são elas que de mim testificam. Examinar é diferente de ler, meu amigo. Ler qualquer um pode ler. Agora, examinar é diferente. Examinar é você ir mais a fundo. É você orar. Você tá ali em cima da Bíblia examinando, remoendo cada vírgula, cada ponto. Não é pegar, sair lendo e sair falando o que dá na telha, não. Já pensou as pessoas vendo isso? Vendo isso que você acabou de falar, que Jesus chamou a mulher daquilo. Quando, se eu te pedir o versículo, o capítulo, você nunca vai encontrar porque não tem. A não ser que você faça uma Bíblia aí e invente na hora. Então, é muito sério isso, gente. Tá? Um homem desse vem falar uma coisa dessa. Então, ele que jogue aí o capítulo e o versículo. E não vem falar assim mesmo, ah, mas aqui queria dizer assim, assim, assim. Não vem, mano, que isso não cola. Você vai ter que provar agora o que você falou. Você vai ter que provar. E a Bíblia é bem clara que ele ressuscitou dos mortos. Se ele ressuscitou dos mortos, todo cristão crê nisso, que o Senhor Jesus não pecou. Não houve engano na boca dele. E você falar que o Senhor Jesus falou esse palavrão aí pra mulher, chamando a mulher de dar aquilo lá. Então, agora você vai ter que provar, tá? Ou então, peça perdão pra Deus, que Deus venha lhe perdoar desse pecado aí que você cometeu grande contra o Senhor Jesus. Tchau, tchau, tchau.